Olá, eu sou Débora Coll e você vai acompanhar agora mais um NBR Entrevista. O que você acha de receber alta do hospital e continuar o tratamento em casa? O programa Melhor em Casa possibilita justamente isso. Os pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, podem concluir o tratamento em casa recebendo atendimento de profissionais capacitados. Os profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar do Melhor em Casa são organizados em equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e, quando preciso, recebem ajuda das equipes multiprofissionais de apoio. De outubro até agora, alguns municípios de três estados brasileiros já estão prestando o serviço domiciliar. Quem vai explicar para a gente aqui na NBR Entrevista como funciona o Melhor em Casa é Aristides Oliveira, coordenador do programa. Tudo bem, Aristides? Tudo bom, Débora. É bem melhor para o paciente terminar o tratamento em casa? É. A atenção domiciliar já é uma modalidade de cuidado, de assistência à saúde, já muito bem experimentada e legitimada no exterior e aqui também no Brasil como uma modalidade que traz muitos benefícios para o paciente, para o usuário, o paciente que usa o sistema de saúde, né? Por vários aspectos, né? Um dos aspectos mais importantes é o fato de ele poder ter o cuidado em saúde mais perto de sua família, dentro do seu cotidiano, sua rotina, então, tornando o cuidado mais humanizado, né? Porque ele vai estar lá perto da sua família, com o cuidador e a equipe de saúde interagindo no seu cotidiano, no conforto do lar. Então, esse é um benefício de saída do atendimento no domicílio. Outros aspectos importantes do atendimento da atenção domiciliar é que a gente também tem como consequência uma diminuição nos custos e nos gastos do sistema de saúde, como o sistema de saúde é um sistema enorme e universal, é o maior sistema público universal do planeta, em termos de pessoas beneficiadas, a gente também tem que se preocupar com o aspecto da economicidade. Mas isso com relação às vagas nos leitos de hospitais? Isso. Também por conta das vagas... Porque sai antes do hospital, então tem um número maior de vagas, seria isso? Exatamente. O que isso representa para o SUS? O cuidado no hospital, ele se ocupa o leito, né? Um paciente que está no domicílio, cuidado no domicílio, é porque ele se beneficia por essa modalidade, então, ele, quando não tem a oferta de atenção domiciliar, ele, em várias situações, estava indo para o hospital, com internações hospitalares, em grande medida, desnecessárias, ou que poderiam estar no domicílio. Então, quando você deixa de ocupar esses leitos com pacientes que podem ficar no domicílio, você viabiliza que esses leitos sejam ocupados por pacientes que precisam de internação hospitalar e não se beneficiariam por internação ou atenção domiciliar. Então, você acaba favorecendo a maior gestão desses leitos para usuários que, de fato, pacientes que, de fato, precisam. E, nesse sentido, você, ocupando menos leitos, você tem uma certa economia e, também, no domicílio, há uma tendência do curso da patologia, da doença, daquela situação clínica, ela tende a melhorar mais cedo e ter mais rapidez, porque você está em outro lugar, um conforto maior, mais humanização. E, junto com a família, todo mundo junto ali, o amor e tudo isso influencia até no tratamento e na cura, né? Também influencia, com certeza. Agora, acho importante esclarecer o seguinte, para esclarecer para as pessoas, quem é que vai poder, realmente, terminar o tratamento em casa? É lógico que vai ter que ter uma orientação médica, vai receber alta. Como é que é? Quais são as doenças? O que é que pode ser tratado em casa? Bom, é importante ressaltar que a atenção domiciliar é uma modalidade de cuidado que é ofertada quando o paciente, de fato, pode estar no domicílio. Então, não é qualquer um que vai poder receber a atenção domiciliar. Então, nós temos aí a possibilidade de pessoas de qualquer faixa etária e qualquer agravo, doença, eles podem ser tratados no domicílio, caso a equipe de saúde, né, ela verifique essa possibilidade. Então, você pode ter pacientes idosos, que é um grande público, que a atenção domiciliar, ela beneficia com essa transição demográfica e epidemiológica que o Brasil está passando, com a população envelhecendo e também com doenças crônicas, que também é mais comum nos idosos. O atendimento domiciliar vem como um grande benefício para os pacientes idosos. Outros pacientes também, não necessariamente idosos, mas tem doenças crônicas, como diabetes, como DPOC, como enfisema, também podem ser cuidados no domicílio. Você também tem a possibilidade de bebês que nasceram prematuros e estavam na maternidade e continuariam lá por mais tempo, podem continuar o cuidado dele até ganhar peso, etc., no domicílio. Você pode ter pacientes também com HIV, também com cuidados domiciliares. Enfim, resumindo, nós temos a possibilidade de uma equipe de atenção domiciliar, no Melhor em Casa, cuidar de todas as faixas etárias e qualquer patologia, desde que o ambiente domiciliar seja um ambiente escolhido e com segurança e com viabilidade. Não é qualquer pessoa que pode, com qualquer condição, ir para o cuidado do domicílio. Tem que passar por uma avaliação antes. No caso de um paciente que está passando por alguma reabilitação motora, normalmente precisa de vários equipamentos para poder fazer essa reabilitação, né? Como é que é? Daí não vai ter isso em casa. Como é feito esse trabalho? O profissional fisioterapeuta, ou então na própria equipe de atenção domiciliar principal, também pode ter um fisioterapeuta. E ele vai, junto com o restante da equipe, verificar que tipo de usuário pode receber reabilitação domicílio. Não são todos, mas muitos deles vão se beneficiar. Quando precisa de um maquinário, de equipamentos que não podem ter no domicílio, por qualquer motivo, então o melhor ambiente para a reabilitação é numa clínica especializada em reabilitação, no serviço de reabilitação, no hospital, no ambulatório. Então, é isso que eu falei. Então, isso é o que eu quero entender. A pessoa vai para casa, está passando, ela pode ir para casa e depois passar a receber esse tratamento. No caso, ela sai, vai numa clínica ou vai até o hospital na hora de fazer o exercício, de usar aquele equipamento? Se for preciso, sim, mas parte do tratamento pode ser feito no próprio domicílio. Eu vou pegar um exemplo de um paciente que sofreu um acidente e passou muito tempo sem se mobilizar, e ele pode terminar o tratamento em casa, quando já está melhorando, etc., e precisa de uma reabilitação motora. Parte dos exercícios ele pode fazer no próprio domicílio. Já existe essa experiência de reabilitação em domicílio, na comunidade, e o fisioterapeuta tem essa expertise. Se for necessário outros tipos de exercícios e procedimentos que não tenham no domicílio, vai ter que ser transferido para um serviço especializado. Tanto é que nos projetos que nós temos recebido dos municípios para implantar o melhor em casa, nós temos preconizado que eles tenham transporte sanitário, por exemplo, para que garanta que, com o cuidado e com a viabilidade necessária, o usuário fique no domicílio, mas tenha como ser transportado em caso de necessidade. Um aspecto importante, Débora, que eu queria ressaltar é que o usuário, o paciente que se beneficia da atenção no domicílio, ele não é oriundo só do hospital. Ele pode estar em internação hospitalar e aí ele vai terminar o tratamento, a internação no domicílio, e ele pode ser também oriundo de uma unidade de pronto-atendimento, por exemplo, como a UPA. Então, muitos usuários que tinham algum problema, algum trauma, alguma intercorrência clínica, e iam para uma UPA e isso geraria uma internação hospitalar desnecessária, porque era a única forma de prestar certo cuidado em saúde, ele pode, uma vez tendo o melhor em casa no seu município, essa equipe da UPA pode contactar, contactar essa equipe do melhor em casa e ele vai terminar o tratamento do domicílio sem gerar uma internação hospitalar desnecessária. Da mesma forma, um paciente que está em cuidados na atenção básica, por exemplo, e de repente venha a precisar de atenção domiciliar, a equipe da atenção básica também pode entrar em contato com o serviço de atenção domiciliar no município, no melhor em casa, e indicar atenção no domicílio. Por exemplo, um paciente diabético acompanhado pelo UBS, ele pode desenvolver uma úlcera crônica, uma ferida crônica, que ela pode ser, o paciente está acamado, por exemplo, porque é amputado, porque tem diabetes e tem uma úlcera. Então, essa equipe pode fazer o curativo lá, no domicílio. E foi a atenção básica que indicou. Se não tivesse equipe de atenção domiciliar, é para ajudar a equipe de saúde da família, que os dois fazem a atenção domiciliar juntos, a equipe de saúde da família, a equipe do melhor em casa, essa equipe de saúde da família, quando julgasse que precisaria de ajuda, ele ia necessariamente ter que caminhar para outro serviço. Mas, com o melhor em casa, ele pode manter o paciente no domicílio, ajudando no cuidado, sem ter que, é internal, então, ir para um ambulatório especializado para fazer aquele curativo. Que é um procedimento que pode e deve, quando possível, ser realizado no domicílio. Então, a gente tem toda essa articulação da rede de atenção para, integrado com o melhor em casa, com a serviço de atenção domiciliar, para prestar cuidado no domicílio. Não é só do hospital, como muitas pessoas conhecem. É um grande aspecto da atenção domiciliar, a internação domicílio a partir do hospital. Mas, como eu falei, existem outras formas de você acessar a atenção domiciliar, de vários serviços e equipe de saúde, indicando isso. E a meta agora do Ministério para 2012, como é que está? Existe já o que já foi atendido, o número de pessoas já atendidas, e qual a meta daqui para frente? Bom, nós temos hoje, habilitadas, ou seja, que o Ministério recebeu o projeto dos municípios, aprovou e lançou portaria, indicando isso, e que vai passar a receber recurso, nós temos 149 equipes de atenção domiciliar, multiprofissionais de atenção domiciliar hoje, habilitados, em 31 municípios e 13 estados, e nas cinco regiões do Brasil. Então, isso foi do final do ano passado para agora. E a gente pretende, no ano de 2012, implantar mais 250 equipes de atenção domiciliar. Essas equipes, elas devem atender, em média, 60 pacientes ao mesmo tempo por mês. Cada equipe? Cada equipe. Então, no ponto de vista da contabilização de pacientes já atendidos, que serão atendidos, a gente vai ter, a gente está desenvolvendo um sistema de formação que vai dar conta disso. Mas, em termos de meta, é isso. 250, são mil equipes até 2014, que a gente quer implantar do melhor em casa. Já habilitamos 149. O ano de 2012, queremos habilitar e implantar mais 250. E, até 2014, mil equipes implantadas, multiprofissionais de atenção domiciliar, e 400 equipes multiprofissionais de apoio a essas equipes de atenção domiciliar, que a gente chama carinhosamente de EMAD e EMAP. Até 2014, então, mil equipes. Mil equipes do melhor em casa. Quem financia tudo isso? As equipes, para poder formar e capacitar esses profissionais? Bom, é importante dizer que o melhor em casa é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. E alguns municípios já tinham serviço de atenção domiciliar anteriormente. O Ministério da Saúde toma esse tema como central nesse momento, o nosso ministro Alexandre Padilha e a nossa presidenta têm isso como uma prioridade e a gente intenciona universalizar essa oferta de cuidado. Então, a partir disso, a gente está financiando, entramos com um financiamento federal de um repasse por equipe mensal, o que não existia antes. Então, isso foi um grande aporte de recurso que nós estamos fazendo no governo federal para ajudar a financiar a atenção domiciliar. Então, o recurso que a gente passa, ele é suficiente para bancar uma equipe. No entanto, a gente sabe que o financiamento da saúde é tripartite. Ele é feito pelos estados, pelos municípios e pelo governo federal. Então, o governo federal está trazendo isso para o centro da sua agenda e entrando com financiamento importante federal que vai possibilitar que muitos municípios não tinham condição de implantar seus serviços de atenção domiciliar através do Melhor em Casa implantar e os municípios que vinham fazendo isoladamente e sem ajuda do governo federal fazer agora em parceria com um aporte de recurso importando o governo federal para bancar essas equipes. Até 2014, nós vamos investir cerca de um bilhão de reais para o Melhor em Casa e até 2018 também vamos investir mais chegando até 3 bilhões. Muito obrigada pela sua entrevista e por nos trazer tantas informações que são importantíssimas para a população. Eu que agradeço, Débora, pela oportunidade de conversar com os telespectadores e com você sobre esse tema que é tão importante para o sistema de saúde e para a saúde dos brasileiros que usam o SUS. Eu conversei com Aristides Oliveira coordenador do programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde sobre o atendimento domiciliar aos pacientes do SUS que já está sendo feito em 13 estados do país. Se você quiser mais informações é só acessar www.saude.gov.br barra saúde toda hora e se quiser assistir a essa entrevista ou a outras do programa NBR Notícias entre no www.youtube.com.br barra tv NBR Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa da NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. Tchau!